Atendendo ao pedido do prefeito Guilherme Ávila e de outros prefeitos que compõem nossa região, o governo do estado de São Paulo reavaliou a classificação inicial que havia colocado a região na fase laranja no plano São Paulo e agora estamos na fase amarela. A notícia foi confirmada com muito entusiasmo pelo prefeito Guilherme Ávila, que destacou as razões que foram fundamentais para que o governo de São Paulo reconsiderasse a classificação anterior. Nós conseguimos junto ao governo do estado a reavaliação. Há 14 dias atrás o governo do estado classificou a região de Barretos como fase laranja, retrocedendo da fase amarela que nós estávamos, onde diversos tipos de comércio permaneciam abertos e voltaria para a fase laranja. Nós, isso é público, nós não concordávamos com isso nessa situação, porque nós tínhamos sim uma situação até que confortável e segura até o momento. E um retrocesso para a fase laranja não iria significar com que a gente ficasse com que as pessoas ficassem mais tempo em casa, porque por muito tempo, são muitos meses já que as pessoas já estão praticando o fique em casa, diminuindo o convívio social, mantendo o distanciamento, mesmo que não tão grande, mas mantendo sempre um isolamento maior do que a gente tinha antes da pandemia. E quando a gente tem os estabelecimentos funcionando de forma segura, de forma regular, é muito mais fácil fazer a fiscalização. E é isso que nós defendemos. Nós levamos até o governo do estado, pedimos essa reavaliação. Nesse período, nós mantivemos aqui na fase amarela, através do nosso decreto, nós mantivemos, nós não retrocedemos para poder garantir o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, principalmente garantindo o emprego das pessoas, que muitas perderam o emprego devido à pandemia. E uma coisa que é importante, que confirma aquilo que nós falamos há 14 dias atrás, que não é retrocedendo, fechando estabelecimentos comerciais que andam direito, que nós teríamos uma redução dos números da Covid. Nós não fechamos, nós mantivemos aberto, mas nós cobramos muito com fiscalização, principalmente nos locais de estabelecimentos comerciais. E nós tivemos uma redução nos números. A nossa ocupação está em torno de 50%. Teve dia que teve menos até que 50% da ocupação de leitos de UTI. A nossa enfermaria sempre abaixo de 20%. Aqui na Santa Casa chegou a 5% de ocupação na UTI, na enfermaria, perdão, da Santa Casa. O número de novas internações, são as pessoas que são suspeitas e são internadas, caiu bastante. Graças a Deus, o número de mortes também caiu proporcionalmente. E o número de casos, uma queda em torno de 30% nesses 14 dias, comparado com os 14 dias anteriores. Diferente do que chegou a ser propagado, que Barretos poderia estremecer sua relação com o governo do Estado por não aceitar a classificação inicial, Guilherme Ávila disse que foi justamente o bom relacionamento que proporcionou a Barretos esta oportunidade, vindo ainda a solicitar que as pessoas mantenham os cuidados com relação ao Covid-19. Bom relacionamento mostra que teve avaliação, porque a avaliação só iria ocorrer no dia 16 de novembro. E nós conseguimos que houvesse a reavaliação. Então isso é graças ao bom relacionamento do prefeito, da prefeitura, com o governo do Estado e o governador. Nós fizemos uma reunião, os prefeitos mobilizaram, o secretário Marco Vinholi, secretário de Saúde do Estado e membros do comitê, porque nós estávamos descontentes. Se não fosse uma boa relação, nós não seríamos recebidos. E, graças a isso, alteraram a reavaliação. E a crítica pesada, principalmente, que eu fiz e que eu faço, é que o Plano São Paulo foi muito importante e ele continua sendo um mecanismo importante, só que ele precisa ser adequado à realidade atual. Nós não fechamos, nós não fomos para a fase laranja. Nós não fechamos bares, nós não fechamos restaurantes, pelo contrário, nós fechamos aqueles que transgrediram as regras. Aí sim, nós tivemos estabelecimentos que foram até lacrados. Mas, de um modo geral, o comércio de rua funcionou normal, o shopping, a praça de alimentação do shopping funcionou normal, os restaurantes funcionaram e, mesmo assim, nós melhoramos os nossos índices. Então, não é fechando quem anda direito, que é isso que eu sempre cobrei, que eu acho que isso que está errado, nós não podemos fazer isso, nós precisamos fazer com que as pessoas tenham consciência e saiam com segurança às ruas. Se a gente fazer com que as pessoas saiam às ruas com segurança, mantendo as medidas de distanciamento, as medidas de higiene, nós não vamos ter um aumento da doença. Isso que é muito importante, isso que a população precisa entender, e isso que os técnicos precisam entender. E isso que os técnicos precisam entender,